Música 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 Viva a democracia 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 Viva a classe Trabalhadora Música 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 escolheu para ficar no dia de hoje junto com o povo, junto com a militância, junto com os movimentos sociais, junto com o movimento sindical. E cá estamos, cá estamos, sob o olhar do mundo, todos nos acompanham atentamente, acompanham atentamente essa situação esdrúxula que atenta contra a nossa democracia. Nós estávamos ouvindo a imprensa e muita gente dizendo que o presidente Lula tinha afrontado a justiça, desobedecido uma ordem judicial. Nós não afrontamos a justiça, nem desobedecemos uma ordem judicial, até porque achamos que ela é injusta, até porque achamos que ela não está sustentada devido ao processo legal. Até porque achamos que o presidente Lula não teve seu direito a recurso esgotado em todas as instâncias. Mas nós não desrespeitamos. Quem juiz de Curitiba, ou seja, o Moro, deu ao presidente Lula a opção, esse mesmo, esse mesmo polido pelo ódio, deu ao presidente Lula a opção de ir à Curitiba. O presidente Lula não exerceu essa opção e disse, não, eu vou ficar num lugar público, eu vou ficar junto com o meu povo, eu vou ficar um símbolo de resistência e luta dos trabalhadores. Obrigado. Já estamos, estão a metade do campo, o sindicato dos metalúrgicos, sob o olhar do mundo. E endereço público é conhecido. Então não há que se falar em apronto ou descumprimento judicial. Isso tem que ficar claro para toda a sociedade e para os meios de imprensa que estão aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo, também, optamos por isso, não é para afrontar, mas também não espere que a gente caminhe para o brete, de cabeça baixa, como o gado para o matador. Isso não acontece. Isso não aparece. Nós sabemos que Lula vale a luta, mas sabemos também que a luta do povo vale. E está nas nossas mãos encaminhá-la e defender a democracia. Portanto, a presença de vocês hoje aqui, desde ontem, a solidariedade que nós estamos recebendo do mundo, várias lideranças internacionais, a solidariedade do meio cultural, do meio artístico, do meio religioso, as pessoas que vieram aqui visitar o presidente. Nós estamos aqui com mais de 50 deputados e deputadas federais, senadores, líderes partidários, presidentes de partido. Tudo isso para dizer ao Brasil que estamos ao lado da maior liderança popular que esse país já teve. E estamos ao lado da luta pela democracia e pelo reestabelecimento da normalidade democrática em nossa sociedade. Portanto, é aqui que ficaremos. É aqui que o presidente está. É aqui que nós estamos. E é aqui que ficaremos. Ficaremos para mostrar ao Brasil que a gente sabe que tem que ter luta quando a gente está defendendo os direitos do povo, quando a gente está defendendo a Constituição e a nossa democracia. Então, a gratidão a cada um e cada uma de vocês recebam um abraço caloroso e um beijo do presidente Lula. A gratidão dele, porque ele sabe o que significa e o que representa vocês aqui, nesse momento, aos olhos do mundo. Nós vamos seguir em frente, de cabeça erguida, consciência limpa, daqueles que têm a justiça consigo mesmo, que sabem que é inocente e que não cometeu crime. Portanto, gente, essa solidariedade vale muito, porque vale ao povo brasileiro. Muito obrigada. E fiquemos aqui, no palco da luta de São Bernardo. E fiquemos aqui, no palco da luta de São Bernardo. Beleza!